Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, que ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você, que ainda tem vida aí vai voltar a viver Existe vida aí